Estou em pensamento com vocês nesta data muito especial, o aniversário do nosso Sporting Clube Portugal, mas em virtude de estar em digressão com as minhas cantigas, eu não posso estar presente, mas estou a dar um coração com vocês e com o Sporting sempre no meu coração. Viva o Sporting, vivam os nossos amigos e viva toda a gente que faz parte desta família maravilhosa do Sporting Clube Portugal. Bem-ajam!